Música Comedor de queijo do canal do Nenis, cês tão bom? Por cá eu, comedor de queijo master Cara, é uma coisa que eu fico impressionado de ver Eu tô aqui na empresa de um cliente Vai chover no Sinop Tá bom Paulista tá trabalhando, cara O que você tá fazendo aí? Vai pra andar lá Mó, você não era mecânico lá da MG Diz? Mas eu ainda sou, ué Hã? Dos melhores Ainda é mentiroso Diz que o meu que rasca ele é Um Vox? É Hum, Vox Fag Legal galera, olha Pra quem não conhece, ó Eu, por exemplo, não conhecia Isso aqui Pega o fardo no chão? Como é que é? Pega no chão Me explica pra nós Como é que esse trem funciona Por favor Bom, isso daqui É um para-choque articulado Ele aciona a alavanca lá e vai provar No chão No chão Você levanta a plataforma Aciona as esteiras Liga a ré do caminhão Liga a cade reduzida Na verdade O caminhão entra debaixo do fardo A esteira vai puxando o caminhão E o caminhão entrando de ré O fardo levanta em cima Você abaixa a plataforma Entra o para-choque Pode viajar Tá De lona, né? Aham E se eu falar assim Ó, eu quero que você faz uma pra mim Vocês faz? Faz Faz mesmo? É assim que eu gosto Tá vendo aí, galera? Interessante Pode filmar? Eu já tô filmando Mineirinha é atrevido Ó, as correntonas Interessante, né pessoal? Eu não conhecia essa parte do algodão, ó Tá vendo? É cada caminhão tem um implemento Né? Aí pra vocês verem, ó Conjunto de correio que toca Implemento É um 1470 Ó O Volkswagen Esse aqui é dos mais antigos Esse Volkswagen Ó lá 1470 Turbo Charger Esse caminhão deve ser 94 90 e poucos Aqui, ó Pra vocês verem, ó É um motor como série B, ó Igual aquilo que o Mineirinho tá fazendo lá na oficina Tá vendo? A caixa aí Tão de 5 velocidades Da caixa pequenininha Tá vendo? Hoje essa caixa sai no Fordinho 1517 Hoje não, né? Não é que esse Fordinho 1517 O primeiro eletrônico que saiu Sai com esse câmbio É um Costeleito Não, Costeleito não É um Cabecinha de macaco Da Volkswagen Um dos primeiros Pessoal, pra quem não sabe A caixa de redução é essa aqui, tá? É essa que é a caixa de redução do caminhão A bomba tem uma tomada de força A caixa de redução aqui no meio E o diferencial lá, ó Tá vendo? É isso aí Só dei uma fragadinha no Paulista trabalhando Pra ver se ele sabe trabalhar ainda De eletricista Isso porque o Mineirinho tá fazendo ele no mecânico Cristo Falta quantos meses pro mecânico ficar pronto? Você é errado Quem que é o pai? Brincadeira a parte, galera É isso aí Já já nós volta Vamos ver O que mais nós faz vídeo Deixa o Paulista ficar picando os fios lá Já já nós volta Falei pra vocês que nós voltava Nós voltou, né? Tá aqui Primeiramente, galera Vou fazer um vídeo Com o Coyadinho Coyadinho Graças a Deus Tá bom? O Mineirinho também Tá bom Né? Graças a Deus Aí eu vou fazer um vídeo E vou explicar pra vocês real A situação do Coyada Não tá fácil, galera Hoje eu fui no hospital de novo Pra pagar mais uma parte Porque É... Minha conta tem só o limite de transferência Mas já já nós juntamos o resto Tá? Pessoal Uma carreta Porque transporta algodão, né? Pra mim não tá enganado Pra vocês verem, ó Ela é Esse eixo aqui é móvel, né? Com eixo móvel Tá? Com eixo móvel Mas por que que eu tô falando assim? Porque Isso aqui não é 100% a minha praia Eu não sou É... É... Conhecedor 100% Desse tipo de... Dessa parte da mecânica Dessa área da mecânica Eu conheço Bastante Mas eu não sou um técnico Igual eu sou Na oficina Falar de um motor, por exemplo Né? De um câmbio Eu entendo bastante coisa Mas não sou aquele técnico Que fala assim Meu Deus Mineirinho é técnico Mas esse eixo aqui é um eixo móvel É uma Vanderlei E esse eixo ergue, tá pessoal? Essas bexigas aqui infla Essa outra aqui Muxa Certo? Aí o eixo ergue, tá? Funciona como uma balança E ergue o eixo Aqui, ó Pra vocês entenderem, ó Aqui, ó Aí no que incha aqui, ó Ela faz força e ergue o eixo lá E aqui usa amortecedor Pra não ficar Que trem de Balango, dango Assim Né? E tem mais essa trava aqui, ó Se você quiser acionar a trava Pro eixo Não ficar Balangando Certo? Aí pra vocês verem, ó É, falar nisso Essa carreta é lá das Minas Gerais Tava vendo a placa ali Ela é Lá de Contar De Minas Gerais Certo? Mas Por que que você veio fazer aqui, mineirinho? Eu não quero saber Que é da onde que é a carreta, não Então Eles trocaram os pneus, ó Tá vendo? Os pneus foram trocados Era aqui Esse pneu grandão Gigantão Assim, ó Né? Eles passaram Pra uns pneus menor Aí O rapaz aqui É mecânico industrial E dos bão Não é verdade? A gente Faz o possível, né? Então Ele é amigo da gente É cliente da gente É mecânico industrial E dos bão Ranca o chapéu pra ele, ó Fiquei careca pra ele Então Ele é bom Só que ele não entende Da mecânica automotiva Igual O mineirinho entende Aí me perguntou Mineiro Você sabe como é que faz Pra regular a altura Dos bichigão? Porque Nós trocou os pneus Nós trocou os pneus E eu não sei como é que faz Pra regular Aí eu falei pra ele, ó Tem que ver o modelo que tá lá Pra ver qual que é o modelo da válvula Tem uns que você enrosca Um tirantinho Desse jeito assim, ó Tem rosca esquerda de um lado Rosca direito do outro E tem outras que é umas borrachinhas Aí vamos ali nesse eixo Que que tá mais fácil Ah, lembrando Você tem que regular o primeiro O segundo E o terceiro Individualmente, tá? Se ela fosse Eletrônica Lá na Europa Tem umas carretas eletrônicas Que você calibra É, tem até o computador Já pra calibrar elas É, o computador VAP Com o computador Knorr Depende da marca Das válvulas Tá? Aí aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Por isso que eu filmei O Paulista Trabalhando Tá vendo aqui, ó Eu nem pus A travinha Aqui é que Determina a altura Dela, ó Conforme o peso Vem Tá vendo Essa pontinha aqui Se você frouxar Essa abraçadeira Aqui, ó Frouxar essa abraçadeira E abaixar ela Ela vai Ou mandar Ela vai mandar Aqui, ó Você viu o que Que tá solto aqui? Quer ver aqui, ó Vou tirar aqui Pra vocês entenderem Faz de conta Aqui, ó Faz de conta Que Que eu É Frouxei a abraçadeira Tá, pessoal? Eu tô sem chave aqui, ó Tá, não Aí eu vou baixar, ó Pra vocês entenderem, ó Quando você abaixa Ela libera Vento, ó Ela tá jogando ar fora Se você levanta Ela puxa ar, tá vendo? Ela tá puxando ar lá Dos balões Esse barulho aí É os balões Enchendo A bexiga Se você abaixa Essa válvula aqui, ó Que eu tô focando pra vocês Ela Ela joga o ar fora Pra murchar a bexiga Eu não vou baixar tudo não Porque ele tá sem o cavalo Aí não tem como fazer ar Aí eu vou explicar pra vocês Por que que tem esse tirante Deixa eu caçar Ah, tá aqui Por que que tem esse tirante E Galera, ó Isso aqui não é obra minha não, tá? Já tava assim Eu tô prendendo aqui Pra não sortar Por que que tem esse tirante E por que que faz isso Que que acontece Quando ela abaixa É sinal que pôs peso Então É sinal que ela tá Aqui ó Presta atenção Ela abaixou Eu embananei tudo aqui, cara Ai, ai Volta lá, mineirinho Aqui, ó Se ela abaixou É jogou o ar fora Não é isso? Quando ela abaixa É sinal que Ela tá leve Por que? Aí os bexigão Vai levantar a carreta Quando ela levanta Que esse eixo aqui Levanta É sinal que teve peso Ela enche o bexigão Aí ela enche o bexigão Até a altura Que tá regulada ali, ó Entendeu? Resumindo aqui Pra ficar fácil Que eu embananei Eu também Prontei um diacho Aqui Pôs peso Ela abaixou Né? Vai abaixar Vai pôr peso Aí essas bexigas Que o peso Vai empurrar a bexiga Pra baixo Automaticamente Vai levantar o eixo Lá Então vai inflar Aí você descarregou A carreta Tá descarregando Descarregou Um bag Descarregou Outro Descarregou Outro Aí Automaticamente Ela vai subindo Como se fosse uma mola No que ela subiu Ela vai jogando O ar fora Pra não encher demais As bexigas E ela estourar Ela funciona Com duas funções Ela limita O ar das bexigas E regula a altura Entendeu? Entendi Então assim É ali que você regula Você frouxou Aquela abraçadeira Abaixou pra baixo Um pouquinho Pra regular a altura É E também Aqui também Ó Se não quiser mexer lá Ó Se aqui tiver curso Abaixa aí Abaixa aqui Tá vendo? Simples E Abaixa aqui Que é mais fácil Primeiro Você tem curso Abaixa aqui Já é Aí você Tenta manter Essas tudo Igualzinha Todas elas tem Uma válvula dessa Certo? É isso aí galerinha Nós vamos ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida de vocês Não se esqueça Tudo posso naquele Que me fortalece Faça a corrente do bem Fazer o bem Sem olhar a quem E espero que Jesus já tenha passado E te tenha dado Um abraço De boa noite Pelo Mineirinho São os desertos Mineirinho Comedor de queijo mar É não Leandro? É isso aí Deus abençoe cada um de nós aí E amanhã é um novo dia Amém E até E amanhã é um novo dia E amanhã é um novo dia E amanhã é um novo dia E amanhã é um novo dia